Retesso as cordas desta velha lira Tonta viola que de mão em pau Se afina e desafina E onde ninguém tira E onde ninguém tira Senão é cordas de quietas são Chegou a minha vez E não hesito Quero ao menos falhar Em tua cultura Cada som como um grito Cada som como um grito Que não se eu desespero Diga é tudo E não se eu desespero É assim que era divina Agora ou nunca Meu frio antigo O destino, o destino O destino, o destino O destino, o destino Me sofreste comigo Quero que sou com o grito 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 O pé de sangue, o pé de sangue, o pé de sangue, o pé de sangue, o pé de sangue. E o rebelde, este cara divina, agora nunca, meu reflete antigo, o destino destina. O destino destina, meu reflete com o pé. O pé de sangue, o pé de sangue, o pé de sangue, o pé de sangue. Agora nunca Meu seu antigo O destino destina O destino destina Mas o resto é comigo